O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, determinou o cancelamento de todas as sessões presenciais até 17 de abril e a suspensão dos prazos processuais no período de 19 de março a 17 de abril. A suspensão pode ser prorrogada considerando a situação emergencial epidemiológica. Sessões virtuais serão realizadas dentro das possibilidades técnicas. Apesar da suspensão dos prazos processuais, a publicação de decisões e acórdãos continuará normalmente. O ministro João Otávio de Noronha afirmou que a prestação jurisdicional não será paralisada, mas é preciso restringir os serviços essenciais em nome da preservação da saúde de todos os servidores, colaboradores, ministros, estagiários e do público em geral. Quando nós nos isolamos socialmente e diminuímos essa frequência de contato entre as pessoas, modelos matemáticos já demonstram que a propagação da doença na sociedade cai muito, é reduzida de uma forma muito grande.